completar 20 anos, a SIC Esperança arranca com um projeto inovador, que irá dar o que falar. Antes de fecharmos, é importante reforçar uma notícia que já lhe demos conta aqui há instantes. José António Blinken está em Kiev, é a terceira visita do secretário de Estado norte-americano à Ucrânia desde o início da guerra. Deve anunciar um novo pacote de ajuda à Kiev no valor de mil milhões de dólares. Estas fotografias que estão a ver mostram Blinken a trabalhar durante a viagem que fez até chegar à Ucrânia, nomeadamente até à capital ucraniana. É naturalmente um tema que vamos continuar a acompanhar aqui na SIC Notícias. Para já, Cláudio, fechamos aqui amanhã. SIC Notícias. Voltamos amanhã às 6 horas. Até amanhã. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho